Fala pessoal, bom, se você entrou nesse vídeo aí querendo saber mais sobre o Cineflix, se o Cineflix funciona, se vale a pena, bom, eu vou aqui te relatar a minha experiência, tá? Eu confesso pra vocês que eu não tive, assim, muito sucesso com o Cineflix, eu tenho que ser verdadeira com vocês, tá? Eu tenho uma variedade de idades aqui na minha casa, sendo minha mãe idosa, filho, cada um com uma idade, né, namorado, enfim, cada um gosta de uma coisa, e eu tentei aí vários IPTVs, vários aplicativos, entre eles gratuitos, que eu venho daquele tempo que pagava a TV por assinatura, se você sabe que é isso, além do custo mensal, ainda o suporte, né? E olha, com o Cineflix me deixou muito a desejar na programação, que como eu disse, eu tenho pessoas aqui em casa de várias idades, e outras coisas mais aí que não me agradou realmente, contrapartida, tá? Eu conheci um outro IPTV que atendeu todas as minhas expectativas, inclusive eu vou deixar o site dele abaixo e fixado no primeiro comentário, que é o Gold Card TV, mas eu vou explicar pra você por quê. Primeiro, é programação que não acaba mais, tá? Eu precisei do suporte, olha, não foi nenhuma reclamação não, tá? É que eu não achava um documentário muito que eu queria ver, e fui falar com eles rapidamente, eu fui atendida, localizei o documentário. E não para por aí, tá? Futebol, desculpa que meus vizinhos aí, né, estão acordando, e eu queria gravar esse vídeo pra você, é conversa, né? Então assim, ó, é futebol, é esporte, esporte da melhor qualidade, sendo aquele futebol que tu quer ver no dia determinado, as TVs abertas, todas aqui também, filmes, lançamento, rapidamente entra aqui na Gold Card TV, seja aquele filme que saiu no cinema, seja na Netflix, da vida, séries, bom, não acaba mais. Desenhos, chega a ter aí canais de desenhos 24 horas. Então pessoal, aqui pra minha família, foi muito bom. Ah, e deixa eu te contar também, aquele filme adulto, se você gosta de filme adulto de qualidade, aqui também tem. Então assim, ó, tudo num lugar só, finalmente. Você pode colocar, né, tanto no seu celular, na sua TV box, ou no seu notebook, e aí você vai ver ali o que mais vai lhe interessar. Tá entendendo? Então a Gold Card TV aqui pra gente foi realmente um diferencial. Eu sugiro que você conheça, então eu tô deixando de novo. no primeiro comentário fixado, você visita ali e tome a melhor decisão que eu só te contei e revelei aqui a verdade, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado. Até mais.